Tchau. 1. Cut. Rico, got that vibe. Show some respect, logo com o ice. Temos que dos strong assar mais. É shit. Quem não saiu mais tem selvagem, strong aí, ma de. Fiquei bem longe de mim. Tô no avradi. Focado no deep. Pra quem que querem competir, se sabe que nós vamos ruim. Concorrência no chão foi o meu grupo. Quem deixou cair minha dick. Tá bem doce, medo e bola. E verão de Berlim. E quando eu fuz tuas costas, teu knockback escrito Louis V. Não flota sempre nesse níga. Nigga smelly, fizes e xixi. Agora lança o hit do Demoto aleatório. A cada ano que passa, tô enchei o repertório. Eu tô no buff, sonho e foi. Dado Covid-24. Quando lanço, pedem more. Quero não me mais um dom. Uma bitch na minha dica, outra já tá a espera. Ver estão naquela, coroando com culeiras. Meu fone não para de chamar, hoje é sexta-feira. 2Gain é só na take, nós metemos em pulseiras. Nós metemos em pulseiras. Eu já não sei o seu fly podcast. F71020. Edição 100 e quê? 100 e quê? Vê. How can you começou? Com uma merda inevitável. Venho ir e se lançar. Deixa logo a tropa confortável. Toda hora number one. Esse trono é sustentável. Sou vilão da Marvel. Cheguei para deixar o gay. Irrestável. Tanto bungla bang bang. Se não tivesse atento. Mas quem já são de gangs. E eu nem sequer frequento. Movimento, movimento. O overtape do momento. Pra me ver só numa tela. Então numa e a busco acento. Bitch. Pau. Pau. Fly say what's up. Fly say what's up. Fly say what's up. Say what's up. DJ. 3. 2. 1. Go. Go. Se é pros gays que tão sem tempo. Vamos deixar bem claro que tão sem tempo. Não tem como. Sou Fabio Freitas tá no building. Freeza tá no building. Aire está no building. E o man tá no building. E o boy não é o boy. Que que que. Pau. Tita. Tita. Nosso tempo acabou. Tita. 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 Relógio mostrou. Tita. Tita. Mas quer que tu sou? Tita. Tita. Eu e meus bros. Já não sei se eu faço como. Já não sei se eu faço. Se ela é verde engajo ou como. Se ela é verde engajo ou como. Eu não preciso da tua promo. Ei. Bebendo vinho no meu trono. Ei. Ei. Tita. 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 Yeah. Tita. 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 Tira. Tita. Tita. Tota. T traying, tita. Levante, levante, let's go, let's go!